A pessoa viciada em pornografia é praticamente garantido que ela vai, se ela continuar, ela vai praticar na vida real aquilo que ela vê na pornografia. E vai buscar, porque ela não se satisfaz com o parceiro, porque na pornografia ela está sempre vendo novas coisas, novidades, então o parceiro nunca vai atender o que a pessoa espera. Então ela vai buscar fora do casamento. E por isso que eu acho incrível o fato de quantos casais, quantas pessoas, tanto marido quanto mulher, toleram a pornografia dentro do casamento, achando que é uma coisa normal, natural, que vai apimentar a relação, etc. E não sabem que eles estão preparando o terreno para uma traição.